No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Fenty Beauty Experience Então pessoal, vamos lá clicar primeiramente nessa parte bem aqui Aqui pessoal, você vai conseguir ver o item que está disponível e a quantidade de estoque Inclusive, aparentemente vai estar saindo novos itens, tá? Olha, daqui 6 dias, 13 dias, vai estar saindo novos itens Mas o que está disponível é esse bem aqui Clicando nele você consegue ver tudo que você precisa para conseguir estar pegando ele No caso, a gente precisa estar conseguindo um total de 50 mil pontos Você precisa de conseguir um item raro, estar conseguindo dois incomuns e dois comuns Para a gente conseguir isso, não é tão difícil Tudo que a gente precisa fazer é vir nessa parte do Grab Itens Tá vendo que tem esse botãozinho bem aqui? Você clicar bem aqui, vai começar a rodar E vocês vão perceber que a gente vai estar ganhando um desses itens Por exemplo, esse aqui, que meio que na sorte eu consegui pegar ali um raro E aí você pode colocar como Waring, para você continuar tendo ele Ou descartar, eu vou colocar em Keep porque raro é um pouco difícil E aí a gente vai ter que fazer isso e conseguir pegar a quantidade necessária Vamos ver agora qual que eu peguei No caso, eu peguei um comum e eu vou estar colocando ele E agora a gente vai fazer isso Lembrando pessoal que isso aqui também dá muitos pontos Então só de você ficar aqui rodando, você já vai conseguir pegar a quantidade de pontos Mas se você, por exemplo, rodar, vamos ver se esse daqui vai virar um comum Na verdade esse é Legendary, ok Se eu pegar outro repetido, não tem problema Você pode clicar no botão de descartar Por exemplo, eu já tenho um comum e eu não preciso de outro comum Então eu posso clicar em descartar E mesmo assim eu vou conseguir estar acumulando meus pontos Seria o total necessário Então vamos voltar aqui na loja que eu vou mostrar para vocês Olha, o raro eu já completei e o comum eu já completei Agora eu preciso pegar mais dois incomuns Então continue rodando até você conseguir os incomuns No caso eu tive muita sorte de pegar o mais raro de todos de primeira Já peguei um comum, então eu vou clicar em Keep E agora vamos tentar pegar mais um incomum Vamos ver esse daqui incomum Esse era Legendary E pronto pessoal, já peguei o meu outro incomum Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contos Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil E agora a gente pode ver bem aqui, olha Que já foi completada todas as tarefas Agora a gente só precisa continuar pegando mais pontos Vocês podem ver que agora eu preciso de 47 mil Então se eu continuar rodando aqui Eu vou continuar ainda ganhando mais pontos Então eu posso ficar aqui rodando o tempo todo E ficar descartando Porque só aí de fazer essa parte Eu já conseguiria estar pegando ali a quantidade de pontos Só que obviamente, olha, que demora bastante tempo Então para que a gente consiga pegar mais pontos Existe outra forma Aqui como vocês podem ver tem a opção de 5 mil pontos Ou seja, a gente tem que encontrar essas 4 logos Que estão espalhados pelo mapa E todo dia a gente consegue estar pegando aqui Mais 5 mil pontos Inclusive tem um timer reset Então todo dia ele reseta o timer E aí você consegue mais 5 mil pontos Bora lá pessoal que eu vou mostrar a localização De todos esses 4 logos Para a primeira galera Vocês vão ver que tem essa parte meio dourada aqui Logo no início Então o que a gente ia fazer A gente vai entrar nessa partezinha bem aqui Onde tem essa parte bem verde bonita e tudo mais E aqui dentro geralmente tem uma Então pessoal, todo dia sempre está mudando a localização Então você precisaria ficar de olho Para saber quando ela for mudar, ok? A próxima a gente vai estar subindo nessa partezinha bem aqui Como se fosse uma montanhazinha É bem do lado de onde a gente estava Tudo que você vai fazer é subir essa escadaria bem aqui E pode ser que tenha mais um bem aqui No meu caso apareceu aqui Agora pessoal, a gente vai estar descendo todo esse morrinho bem aqui E vamos vir em direção a essa partezinha da laranja Chegando aqui, olha Vocês vão conseguir ver que já tem mais uma Então pode ser que o seu esteja bem aqui também Mas não é necessariamente no mesmo lugar, ok? E agora a gente vai descer nessa parte Onde está escrito Rose Mary Oil Bem aqui a gente já consegue ver mais um Já peguei três e agora falta só o último Então galera, volta aqui para o início, tá? E agora a gente vai, em vez de vir aqui no início, tá? Que é onde a gente nasce, o primeiro checkpoint A gente vai vir para essa partezinha daqui Pode ser que esteja em um desses três Geralmente, pessoal, fica nessa parte do escrito Maisie Que seria ali um labirinto, tá? Mas não é sempre que ele vai estar aqui Agora pessoal, peça muita atenção onde eu vou ir Você vai entrar nesse corredorzinho Onde está escrito Musk Esse aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, ó Frank Musk Daqui você vai vir reto Até encontrar essa parte das flores Você vai entrar pelas flores bem aqui E você vai encontrar essa partezinha bem aqui Às vezes pode ser que tenha um que fica bem aqui E aí se o seu estiver aqui, você também coleta Então eu vou estar saindo porque o meu não apareceu aqui Se o seu não estiver aqui igual o meu Você pode estar entrando nessa parte aqui, ó Que é o Clarice Oil E você só vai seguir até o final, tá bom? E aí você subindo aqui em cima Pode ser que o seu esteja ali O meu também não está ali, tá? O meu vai estar na última Que é essa bem aqui Então você tem que realmente estar olhando Para ver se você encontra No meu caso, o meu ficou nessa daqui Que é das flores Então, olha Ele já está bem aqui E é só você estar vindo coletar o símbolo Coletando o símbolo Prontinho Você vai vir aqui de novo E vê, olha Que eu já coletei E agora faltam 37 mil Você pode estar esperando para o próximo dia Para conseguir pegar mais a quantidade de pontos Ou você pode continuar lá fazendo aqui A parte do Grab Items Vamos para o mapa que se chama Click4UGC Este mapa bem aqui, galera Então, pessoal Nesse mapa saiu vários cabelos super tops E eles são cabelos, pessoal De anime Muito lindos Se vocês quiserem ver Como pega É muito simples Tudo que você tem que fazer É ficar clicando aqui Na sua tela Com o mouse Ou se você tiver pelo celular Só na tela mesmo E aí você vai começar A acumular cliques Os cliques, pessoal Vão ser necessários Para a gente converter Esses cliques Em itens, tá bom? E se por acaso você quiser saber Quais os itens que estão disponíveis É só vir na parte do UGC Aqui você vai ver todos eles Temos esse cabelo aqui Que é muito top, pessoal Que é o do Gojo Ele chama Hair With Glasses, tá? Ele tem pouco de estoque Mas como realmente é meio dificinho de pegar Talvez você consiga pegar E se por acaso você não conseguir ele Tem vários outros cabelos Tem esses femininos também Que são muito lindos Meio de anime e tudo mais Eu achei eles lindos E também, obviamente Que tem dominos grátis, pessoal Olhem só Que lindo esse dominos aqui Ele custa 3.35 milhões E esse 12 milhões Esse cabelo 3.25 E esse 3.25 E esse também 3.25 E tem o Donut Esse daqui que é muito legal Como se fosse um negocinho ali De comida, né? Eu achei muito top Então é só você ficar clicando Mas óbvio que só ficar clicando É demorar demais Pra você conseguir acelerar o seu processo Você tem aqui, olha Esses presentinhos A cada 10 minutinhos Você consegue estar pegando Um desses presentinhos Que aí você consegue mais pontos E também, pessoal Tem esses patchzinhos aqui Que você pode estar comprando A cada 65k de cliques, ok? O mapa, galera Se chama Happy Rumble Vamos estar entrando Neste mapa bem aqui Pessoal Vamos vir primeiramente No G6 Sério Dá pra comprar E ganhar vários itens grátis Nesse mapa Tudo que você precisa De uma quantidade de tickets Para conseguir os tickets Você vai poder primeiramente Andando aqui no mapa, tá? Às vezes eles aparecem Você consegue estar coletando No caso tem um monte aqui Não sei o porquê, galera Então enquanto está rolando ali A partida Você aproveita e colete Todos esses tickets Porque eles ajudam bastante E você consegue ver eles acumulando Bem aqui nessa lateral daqui Outra forma, pessoal Já aproveitando que eu estou aqui É estar fazendo aqui As daily, tá? Que é essa parte Para as daily, pessoal Você vem aqui todo dia Faz esse mini Bem pequenininho, gente Parkour Você não precisa nem saber Muito de parkour Para conseguir fazer E pronto, ó Você já está ganhando Mais 10 Você também pode ganhar Muitos pontos Jogando aqui os minigames Então você precisa fazer Esperar nesse retângulo Bem aqui E aí, pessoal Tudo que você vai fazer É realizar o minigame O minigame é diferente, tá? Ele nunca Nem sempre vai ser igual ao meu Mas você precisa Estar ganhando Se você não ganhar Não adianta, tá? Você precisa ganhar O minigame Para conseguir os tickets No caso, eu entendi Que esse jogo aqui Nesse minigame Ele vai estar sendo Em grupo, tá? Mas tem alguns Que é o único Que sobreviver ganha E tudo mais, tá bom? Então, ó Vamos ver quem ganhou Foi o nosso grupo Então a gente ganhou ali Tickets também, tá bom? Pessoal Eles vão ficar sendo Computados aqui Depois você só troca Pelo item que você preferir Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Já comente aí Qual dos itens Foi o seu favorito Qual você tentou pegar E já aproveita E comenta Qual é o próximo vídeo Que vocês gostariam De ver aqui no canal Porque o seu comentário Ajuda muito A continuar Agravando aqui Pro canal E se você ainda Não é inscrito Já aproveita Se inscreve Deixe seu like Estamos rumo Aos 300 mil inscritos Até que fui de vala, pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau